Oi pessoal, tudo bom? Outra vez aqui com vocês, falando diretamente da Riviera de São Lourenço e hoje para falar de um produto especial. Vou falar hoje de um apartamento de nono andar, apartamento com sol da manhã, apartamento com três dormitórios, tem uma suíte, três banheiros, duas vagas de garagem, finamente decorado, envidraçado, climatizado, prontinho para a família. E um detalhe, nós estamos falando de um apartamento no Resorte Reserva da Mata. A família adora, tem muito lazer, é completo. Tem vista para o mar de Itaguaré e o mar da Riviera. É muito bom apartamento. Quero convidar você, a família toda, para assistir, porque hoje vai valer a pena. Vamos lá? Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri